você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Glória a Deus eu vou orar aqui para começar a minha parte, primeiro eu quero agradecer pastor Alan, pastora Raquel, por terem feito o contato, pastor Diego, pastora Tati, pastora Márcia, apóstolo Ezequiel, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus, eu me chamo Juliana Ferron queridos, e sou gaúcha, talvez você perceba pelo sotaque, talvez não, e hoje nós vamos conversar, eu quero compartilhar com você nessa parte da tarde, uma mensagem e a noite nós vamos falar sobre sexualidade, nessa parte da tarde nós vamos falar outro assunto, vamos orar por essa palavra queridos, e vamos iniciar, no nome de Jesus, pai obrigada Senhor por esse tempo, obrigado por essa casa guardada e protegida pelo Senhor, obrigado Senhor porque nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, aonde o laço do passarinheiro e a peste perniciosa não nos alcançam, obrigada Senhor porque podem mil cair ao nosso lado, dez mil a nossa direita, mas nós não somos atingidos, porque estamos guardados no Senhor, somos cuidados pelo Senhor, obrigada Senhor pela tua grande misericórdia que se renova todos os dias sobre as nossas vidas, nós oramos para que mais uma vez o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, através das nossas vidas, que toda expectativa seja lançada ao Senhor Jesus, que toda honra, que toda glória, que toda admiração seja lançada ao Senhor Jesus, nós oramos agradecendo por esse tempo e pedimos que o teu Santo Espírito fique à vontade em nosso meio, no nome de Jesus pai, amém Deus, amém queridos. Quero ler uma passagem aqui queridos, que está em 1 João 4, do 18 ao 19, talvez a noite eu conte um pouquinho do meu testemunho, para você me conhecer um pouquinho melhor, eu trabalho dentro da área da sexualidade, já tenho uns oito anos, principalmente com pais de LGBTs, vim da homossexualidade, vivi na homossexualidade por doze anos, vivi nas drogas, vivi no movimento LGBT, vivi no feminismo, era líder de movimentos LGBT no Rio Grande do Sul e há doze anos o Senhor me resgatou das trevas e me trouxe para o reino de seu filho amado, Cristo Jesus. 1 João 4, do 18 ao 19 diz assim, um versículo que você conhece, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, o medo produz tormento, logo aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós conhecemos esse versículo, já ouvimos muito a respeito disso, eu creio querido que o Senhor está estabelecendo um tempo novo sobre as nossas vidas, uma estação nova sobre as nossas vidas, por que que eu creio nisso? Pelo tamanho da oposição e da resistência que nós estamos vivendo. O espírito que se opõe ao crescimento, à expansão e à nova estação, ao tempo apostólico, ao tempo profético de Deus na minha e na sua vida, o espírito que se opõe à expansão é justamente o espírito do medo, o espírito de Jezabel. Ele é o que se opõe ao destino profético e apostólico que o Senhor tem para você. E nós estamos vivendo esse tempo, um tempo onde a igreja do Senhor Jesus, ela está sofrendo perseguição, resistência, eu não sei você, mas eu estou, talvez pela área que eu trabalho. Ou por ser cristã e não me conformar com as doutrinas de Satanás. Mas talvez tenha algo na sua vida que você tenha visto resistência, você não esteja desfrutando, algo que você está discernindo que você pode estar sendo roubado, lesado em alguma área da sua vida. Nós falamos na quinta-feira à noite, para quem estava nos celebrando a recuperação, sobre alguns ciclos que nos mantêm presos. Você está me ouvindo bem aí, querido? Mais ou menos? Deu um ruizinho? Já vai arrumar, fique em paz. E agora? Sim? Você pode baixar só um pouquinho o meu retorno aqui, por favor, bem pouquinho. Te agradeço, querido. Obrigada. Está melhorou aí? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o espírito de Jezabel, o espírito do medo. O espírito que se opõe ao novo tempo do Senhor na sua vida. Ao tempo profético. Eliseu, queridos, que foi o sucessor de Elias. Eliseu, em 2 Reis 2, 9, no encontro que ele teve com Elias, a palavra de Deus diz que quando eles chegaram à margem do rio Jordão, Elias diz para Eliseu, diga-me o que eu posso fazer por você antes que eu vá embora. Eliseu respondeu, eu peço que você me dê a porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Eliseu, queridos, pediu a porção dobrada do espírito de coragem, de ousadia, de discernimento, de sabedoria de Elias. Por quê? Porque ele sabia o quanto era cansativo e sofrido combater Jezabel. E Eliseu falou, eu quero, eu posso ser o seu sucessor, eu quero, mas eu preciso da porção dobrada. Porque eu sei o quanto é desgastante combater Jezabel, vendo Eliseu a vida de Elias lutando contra a rainha Jezabel, princesa Jezabel. E nós precisamos, mais do que nunca, queridos, de um espírito de discernimento e sabedoria para vivermos esse tempo. Para nós não desfalecermos naquilo que o Senhor tem para nós. Para nós não nos desfalecermos frente a um espírito de desistência, de medo, de resistência, de intimidação, para não abandonarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Como eu sei, queridos, que eu estou nesse embate? E como eu sei aonde que acontece esse embate? Aonde que é essa guerra estabelecida? Eu pergunto para você, tem alguma área da sua vida que você entende que você está sendo roubado? Que a sua colheita está sendo roubada? Que essa colheita não é aquela que o Senhor prometeu para você? Alguma área que você abriu mão, que você abandonou? Que você entrou em negação porque talvez tantas outras áreas vão bem, mas aquela área não vai bem, então você deixou ela de lado porque você não crê mais, você cansou de orar, você desistiu, você deixa de lado e lida somente com aquilo que está funcionando. E você vai levando, deixa para o ano que vem, deixa para a próxima estação, porque veja bem, eu acho que Deus não tem isso aqui para mim. Não, eu acho que Deus tem para todo mundo, mas Deus não tem para mim. Não, eu acho que eu não dou conta disso aqui. Porque quem sou eu para conseguir viver isso aqui? Você entra numa negação e só continua vivendo naquilo que já está fluindo. Deixa eu falar uma coisa para você, se tem alguma área da sua vida que você está vivendo assim, que você deixou de lado, Jezabel, ela está roubando essa sua colheita. Você está sendo lesado por Jezabel. Nós conseguimos fazer essa leitura? Alguns não. Por quê? Porque dá preguiça. Como assim preguiça, Juliana? Porque Jezabel dá preguiça. Ela cansa. Desanima. Até mesmo de você tentar resgatar aquilo que você já deixou de lado. Você tem preguiça até de lembrar, porque nem orar você ora mais por isso. Nem buscar Deus, sobre isso você busca mais. Você realmente já entregou os pontos. Ela te matou no cansaço, porque Jezabel cansa. A palavra de Deus fala que... O primeiro reis, que Elias estava caminhando, chegou até um pé de gesta, sentou-se debaixo e orou pedindo a morte. E ali ele disse, Deus, eu já tive o bastante, tira a minha vida. Eu não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore. O anjo do Senhor veio, tocou nele e disse, ei, levanta-se. Coma. Pois a sua viagem será muito longa. Deus não acabou com você, não. Então, talvez você chegou aqui sem ânimo, achando que você chegou no pé de gesta. Chega para mim, não aguento mais. E talvez esteja pedindo a morte. Mas o Senhor está falando, levanta e coma, porque a sua viagem não terminou. Não terminei com a sua vida. Eu não terminei com você e é por isso que você está aqui. Ele, então, se levantou, comeu e bebeu, fortalecido pela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horeb, o Monte de Deus. Mas ali ele chegou e fez o quê? Entrou numa caverna. Ele fez uma viagem de 40 dias e 40 noites que demorava 10 dias para uma pessoa com vitalidade fazer. Ou seja, ele foi rastejando. Talvez você esteja assim. Andando que nem uma tartaruga. Nos planos que Deus te deu. Mas você está andando. Não foi isso que Deus falou para Gideão? Vai, vai na força que você tem, mas não pare. Não peça a morte. Continue caminhando na força que você tem, mas vá. Elias demorou 40 dias e 40 noites para uma viagem de 10. Aí a palavra do Senhor veio a Elias. Dentro da caverna, o que você está fazendo aqui? Aí ele começou a dar todas as justificativas para Deus que ele já havia dado anteriormente. Eu tenho sido muito zeloso para com o Senhor. Os israelitas rejeitaram a sua aliança. Quebraram seus altares. Mataram os profetas à espada. Só sobrou eu. E agora estão me procurando, procurando me matar. Jezabel, queridos, ela faz você não ver mais sentido na sua vida. Deus, eu já tenho o suficiente. Não foi o que Elias falou? Já chega, Deus. Já tenho o suficiente, disse Elias. E o suficiente não deu resultado. Então eu me coloco dentro de uma caverna. Porque mesmo tudo que eu faço parece que não é suficiente. Elias orou e a chuva parou por 3 anos. Orou e a chuva voltou. Matou 850 profetas de Baal. Mas não era o suficiente. E na perspectiva de quem? Hã? De quem? Não entendi. Dele? Na perspectiva de Elias? Tem certeza? Quem estava pregando para Elias? Quem prega para você desistir? Dizendo que você não é bom o suficiente. Chega para você. Quem prega para você isso? Jezabel. Chega para você. Vai para a caverna. Tudo que você fez não é suficiente. Vai para a caverna. Se isola. Primeira coisa que Satanás faz para te derrotar é te isolar da comunhão. Se certificar que você está sozinho, sem fé, sem a igreja, sem os irmãos. Vai para a caverna. Fica isolado. Fica só. Fica sozinho. Porque lá eu consigo pregar para você muito bem, sem interferência. Não consigo mais, disse Elias. Chega para mim. Talvez você não esteja dentro da caverna. Nós falamos isso na quinta. Mas talvez você esteja caminhando dia após dia. Mas está na negação. Mas você está caminhando 2% ao dia. Sabe? Você está saindo da igreja 2% ao dia, não fisicamente, mas com o seu coração. Recuando da sua confiança em Deus. Recuando da sua coragem. Recuando das promessas que o Senhor te deu. Desacreditando que o Senhor é por você e é com você. E você está a cada dia dando um passo em direção à caverna. Talvez você não saia do seu casamento, nunca peça um divórcio. Mas todos os dias você dá um passo atrás e recua 1%. Esfria do seu amor, do seu respeito, da sua admiração. E você vai caminhando para a caverna e ninguém está vendo que o seu coração está indo para lá. Até que um dia, talvez, você se veja sozinho, isolado. Fala, é, chega. Já tentei de tudo. Não é o suficiente. Eu quero a morte, disse Elias. Mas quando ele estava na caverna, o Senhor falou, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo só? Sozinho? Tentando dar conta sozinho dos seus problemas? Você dá conta sozinho, autossuficiente? Espírito de autossuficiência, não preciso de ninguém, eu me basto. É, nós temos aí um espírito dentro do feminismo, enraizado na igreja, através do feminismo igualitário. Dá para falar isso, pastora? Hã? Essa parte é para pular? Não? Não é para pular. Feminismo enraizado nas igrejas, mulheres autossuficientes. Eu não preciso do marido, não preciso de liderança. Qual espírito agindo por trás, queridos? Eu me basto. Quem foi a primeira mulher empoderada que aceitou o convite de Satanás para fazer tudo sem comunhão? Ei, deixa Adão de lado, decida você pela família. Resolva você o seu problema. Vai sozinha, você não precisa de ninguém. Você não precisa da satisfação. Você não precisa de Deus. Eva. Vai. E peca. Ali nasceu a mulher empoderada, de encontro de Eva com o diabo. A mulher autossuficiente. Empoderamento é isso. É autossuficiência. Uma mulher que não precisa de ninguém. Ela está acostumada. Eu sei, queridos. Principalmente nós, mulheres, que crescemos muitas vezes sem pai, sem alguém por nós. Nós temos a tendência de nos colocarmos à frente das coisas e ir como um touro. Não é? Porque as situações da vida, elas requerem isso. Mas isso não significa que nós precisamos ser jezabéis. Nós conseguimos ser respeitosas, humildes e submissas à autoridade. Mesmo tendo que dar conta, talvez, de uma casa como uma mãe solteira, como foi a minha. Mas aí a palavra de Deus disse assim. Em Apocalipse 2, 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Estas palavras diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Olha o Jesus que está falando contra Jezabel. Jesus com olhos de fogo. Não é o Jesus que João deita no colo, na ceia. Não é o Jesus pastoral. Não é o Jesus de amor. Não é o Jesus love. Não é esse Jesus que fala contra Jezabel. É o Jesus cujos olhos são como chama de fogo e pés como bronze reluzente. É esse Jesus apresentado aqui. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança. E eu sei que você tem feito mais agora do que no princípio. No entanto, tem o contra você que você tolera, Jezabel. Essa mulher que se desprofetiza e com os seus ensinos ela induz os meus servos à prostituição. A porção aqui, queridos, a face, o arquétipo de Jesus que se opõe, que se apresenta contra Jezabel, ele não é o Jesus pastoral. Ele é o Jesus profético. É o Jesus que olha para os discípulos e fala, todo mundo está indo embora, vocês querem ir e vão também agora. É o Jesus que olha para os fariseus e fala, raça de víboras. É o Jesus com fogo nos olhos, queridos. Não é o Jesus da ceia, não é o Jesus do amor. É o Jesus que não tolera Jezabel, que não é condescendente com as pregações de Jezabel. Que não pode se deixar levar pelas falsas profecias de Jezabel. É um Jesus inflexível. Irredutível contra o que esta mulher fala. E esse mesmo Jesus, queridos, profético, com olhos de fogo, ele está aqui hoje, dizendo, ei, eu tenho contra você, que você está tolerando Jezabel. E ela está roubando a sua colheita. Tenho contra você, que você tolera Jezabel. Essa falsa profetisa, que o tempo todo prega para você. Prega o quê? Medo, desgraça, morte, desistência, autocobrança, controle. E você aceita e às vezes concorda. Por que eu sei que nós concordamos muitas vezes? Porque quando nós entramos no estado de desistência, em alguma área da nossa vida, nós estamos concordando com a profecia que ela nos prega. Jezabel prega dia e noite nos nossos ouvidos. Acusação, condenação, medo, fracasso, derrota. Conheça as tuas obras e o teu amor, disse o Senhor Jesus. O teu serviço, a tua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Jesus está falando de quem aqui? De nós. Igreja. Você trabalha, você tem obras, você faz mais agora do que antes. Somos nós. Ele está falando de nós aqui, de nós cristãos. E se nós trabalhamos, nós temos colheita. Mais do que antes. Mas ele diz, mas eu tenho contra você que você tolera esse espírito que se declara profeta e não é. Veja bem aqui, queridos. Aqui eu não estou falando de um espírito que você talvez já ouviu alguma ministração sobre. O espírito de Jezabel que usa a vida de uma pessoa perto, próxima de você, de um líder talvez, de uma mulher que você conhece, de alguém conhecido, de um homem, para oprimir você, intimidar você, controlar você. Eu não estou falando dessa versão. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando da guerra travada na sua mente. Que Jesus Cristo disse que nós toleramos de Jezabel essa falsa mulher e você deixa ela pregar para você dia e noite com acusação, medo e você ainda concorda muitas vezes. E entre desistência de coisas que eu tenho para você. Tudo bem, queridos? Você está aí? Toda vez que nós aceitamos a acusação do diabo, nós toleramos Jezabel. Toda vez que você se sente intimidado, quem sou eu para fazer tal coisa? Quem sou eu para realizar? Quem sou eu para dar conta? Você tolera Jezabel. Toda vez que você chega ao medo, ao recuo, deixa de fazer algo que o Senhor tem para você. Toda vez que você desiste dos propósitos de Deus, por não querer correr riscos, por não querer abrir mão de coisas confortáveis e você não avança. Você tolera Jezabel. Toda vez que você pega um chicote e se chicoteia na autocobrança para ter que dar conta de tudo, porque afinal você tem o controle de todas as coisas. Eu já vou falar mais disso. E o esgotamento e a autocobrança te levam a um burnout, você tolera Jezabel. Eu falo com propriedade porque estou saindo de um burnout. Há quase dois anos, quase fui, quase não virei o ano de 2023 por conta de um burnout. Pelo espírito do medo. O medo me levou para uma cama de hospital 20 dias sem conseguir caminhar em Brasília. Fiquei trabalhando no governo e fiquei, há algum tempo, vivendo debaixo de um espírito de medo. A ponto de ficar morando num hotel por medo. Botando um sofá escorado na porta, de medo que alguém entrasse no meu apartamento e fizesse algo comigo. Trabalhava no governo Bolsonaro. Saia na rua, abria a porta de um carro e eu tinha medo que alguém fosse me matar. Perseguições, ameaças, constantes, constantes. Medo. O medo vem de onde? Ansiedade. O que é ansiedade? Desejo por controle. Existem cinco emoções só, queridos. O resto é tudo raiz dessas cinco. E o medo é uma delas. A ansiedade vem do quê? Medo. Até que fui parar numa cama de hospital por medo. Mas tem um contra você que você tolera essa mulher. A guerra está na nossa alma, queridos. Toda vez que nós aceitamos, ela profetizando, nos abatendo, tem um contra ti que você tolera essa mulher. Que se desprofetiza, em uma versão diz assim. Que ensina os meus servos a doutrina de Satanás. Aqui nós não estamos falando de práticas espirituais. Nós estamos falando de profecias. Que nós estamos ouvindo um falso profeta. Estamos acoados. Nós estamos ouvindo Jezabel que prega a morte, a doutrina de Satanás. Que rouba o nosso avanço, a nossa paz, a nossa colheita, a nossa vida em abundância. O nosso crescimento, a nossa visão. E sem visão nós não temos futuro, queridos. Sem visão nós vivemos remoendo o passado. Por isso esse inimigo que opera na sua mente, ele precisa ser destituído. Mas Deus, eu não acho que Deus tenha isso pra mim. Eu não acho que Deus tenha um casamento pra mim. Eu não acho que Deus tenha um ministério pra mim. Eu não acho que Deus tenha uma bênção pra mim. Eu não acho que Deus tenha uma promoção pra mim. Eu não dou conta, eu não estou pronto. Conhece alguém que fala isso, queridos? Deus, você foi doutrinado. Você está tolerando Jezabel na sua mente. Dizendo que você não é merecedor das promessas de Deus. Ei, Jezabel. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. E nós temos sim direito a herança em Cristo Jesus. Todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós temos direito a herança em Cristo Jesus. Então não existe... Eu não consigo. Eu não posso desfrutar. Ou eu não vou desfrutar. Não existe isso. Existe Jezabel pregando pra você e você acreditando. Mas aquele que tem olhos de fogo, dizem, Jezabel, eu tenho o melhor para os meus filhos. Todos aqueles que creem no meu nome recebem o direito de serem chamados filhos e filhas de Deus. Deus nunca olha pra você e diz, ei, ele não tem pouca fé pra que eu possa abençoá-lo. Não, queridos. Porque o Senhor te deu uma porção de fé. E se foi ele que te deu, Jezabel, não te toma. Eu te dei uma porção de fé, disse o Senhor. Deus nunca vai olhar pra você e vai dizer, ei, essa aqui não tem pouca fé, eu não posso abençoá-la. Não. Quem diz isso pra você é Jezabel, querido. Dizendo, você não está vivendo as promessas porque você não tem fé. Você está sendo desmascarada essa noite, Jezabel, nas nossas mentes. E aonde a luz, as trevas se dissipam, batem em retirada. Você não tem autoridade mais de permanecer nas nossas mentes e nem de roubar as colheitas que o Senhor tem pra cada um de nós. Por isso que a palavra de Deus fala que no amor não existe medo. Deus não fala que você não vai sentir medo. Deus fala que não há medo. Porque medo é a sensação da presença do diabo, queridos. E amor é a certeza da presença de Deus. E aonde Deus está, Satanás não habita. Deus está no seu coração, no seu espírito. Você pode sentir medo, mas você não está no medo. Você não está no medo. Acolher no nosso coração as mentiras que Jezabel nos conta provoca uma sensação de desamparo. Uma sensação de orfandade. Por quê? Porque é a persona do diabo, é órfã, queridos. E ele quer transferir pra você a persona dele. E ele diz, ó, Deus não é por você. Ela prega pra você. Você está desamparado, sozinho. Deus está com os ouvidos tapados. Os olhos fechados. Não consegue te ouvir e nem te ver. Porque essa é a persona dele, de Satanás. Ele não tem pai. Dan Silk, que é um autor americano e um pastor, ele fala que a vida é uma batalha pela sobrevivência e eu estou sozinho nessa batalha. Mas não estamos sozinhos. Essa é a pregação de Isabel. Percebe? Como é sutil? Não estamos sozinhos, queridos. Porque a palavra de Deus fala que eu levanto os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Que não dorme para me cuidar. Não dorme o protetor de Israel. Não dormita aquele que te guarda. O Senhor é o seu protetor. Não permitirá que a sombra, não permitirá que o sol te fira e nem a lua te fira à noite. É o Senhor quem nos guarda. Que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Nós falamos na quinta-feira também. Você já viu aqueles treinamentos de segurança e de guerra? Aonde as pessoas ficam se movimentando em meio a uma guerra que está acontecendo. Existe uma guerra pela sua vida, querido. Pela sua mente. Para deixá-la cativa com fortalezas. Mas esses treinamentos mostram que aqueles que ficam parados num canto, acoados num canto, amedrontados, intimidados, eles são o alvo mais fácil, justamente porque eles estão parados. E nós achamos que ficar quietos, sem arriscar, sem sair do lugar, quietinho, intimidado, encolhido na nossa insignificância, nós estamos no lugar mais seguro e protegido. Mentira, queridos. Quem diz isso para você, Jezabel? Porque quanto mais acoado você está, mais você é um alvo fácil para o diabo. E aí você não arrisca, aí você não viaja, aí você não compra, aí você não se relaciona, aí você não participa, aí você não vem se voluntariar, aí você faz o quê? Nada, porque o medo não permite que você viva. Você acha que está se protegendo da vida, acoado. Melhor, se protegendo da morte. Não está, você está evitando a vida. Tem pessoas que não se relacionam mais na igreja para ajudar. Tem medo, porque foram machucadas um dia. Tem gente que não oferta mais por medo que lhe falte. Tem pessoas que não vivem mais emocionalmente porque estão esperando alguém lá fora vir lhe pedir perdão. Tem medo de se machucar, medo. O medo é o seu modus operandi, o seu fundamento. E não entendemos, queridos, que quanto mais toleramos esse espírito, mais nos excluímos da graça de Deus e das bênçãos de Deus. Mas a palavra de Deus fala em Hebreus 2, 14 e 15. Olha só que interessante esse versículo, querido. Jesus, Hebreus 2, 14 e 15. Jesus, ele também participou da nossa condição humana. Para que pela sua morte, Jesus derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Isso é o diabo. E libertasse todos aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo da morte. A palavra de Deus está dizendo que Jesus tornou inoperante a ação de Satanás que escraviza as pessoas pelo medo da morte. Você acha que Satanás escraviza só no pecado? Escraviza pelo medo da morte. Como que eu combato esse espírito, Juliano, na minha mente? Cuidando do meu tempo aqui, querido. Como que eu combato esse espírito que fala na minha mente? Estabelecendo o governo de Deus, querido, sobre as nossas vidas. O governo de Deus. Deus é um Deus de ciclos, é um Deus de estações. Hebreu, povo hebreu significa o povo que atravessa, o povo que rompe. Não é o povo que volta para o Egito, para a escravidão, é o povo que avança, o povo que rompe. E você nunca mais será o mesmo depois de romper o medo, depois de romper a intimidação. O ato de governar a própria vida, queridos, ele é ativo. Estar debaixo do espírito do medo é passivo. É se encolher dentro de uma caverna, esperando o pior. Esperando que o pior lhe aconteça. Juliana, mas eu ainda tenho problemas, nós vamos sempre ter problemas, querido. Sempre ter questões para resolver. Mas o convite do Senhor é para não gastarmos a nossa vida encolhidos. Nós conseguimos viver enquanto administramos os nossos problemas. Jogar luz nos nossos medos, para que você identifique em qual lugar, de qual lugar você precisa sair. Incredulidade, talvez, o que te prende, falta de perdão, culpa, cobranças excessivas. Falei isso aqui no início, por que cobranças excessivas? Porque Jezabel cobra você, é um ativismo. Vai, faz, você, por você, toma frente, não espera. Independente de todo mundo. Até você chegar no esgotamento, entrega mais do que você tem, você vai uma milha a mais, você consegue. Está com cinco compromissos, mas faz você olhar para o lado e dizer, ei, todo mundo está com um projeto novo e você aí parado, vamos. E você lá, trabalhando no vermelho. Trabalhando no vermelho. E ela entrega o chicote, ela entrega o chicote na sua mão e você se autopune. Vamos, levanta, faz, vai, corre atrás. E a autocobrança, ela é rígida. E aí você deita um domingo à tarde para assistir um filme, para você descansar. E a autocobrança não permite o descanso. Ela fala, levanta. Você tem roupa para colocar na máquina? Levanta. Você não respondeu todo mundo? Levanta. Tem louça na pia? Ela não permite a sua pausa, porque ela quer levar você o quê? Ao esgotamento. Vai, não respeite o seu corpo. Ele está gritando. Não respeite. Ele é um carro que te leva para lá e para cá. Ele dá sinal, mas, ah, vai. Só põe em gasolina e vai. E hoje você pegou o chicote e golpeia a si mesmo, se pune. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que dar conta. Eu preciso cumprir esse ideal, exigências. Eu ainda tenho mais quatro faculdades para fazer, mais vinte livros para ler. Ei, queridos. Timóteo 6,6 fala que grande fonte de lucro é o quê? A cobrança ou o contentamento? O contentamento. Se contente com o que Deus já te deu. Grande fonte de lucro, o Senhor está dizendo. É o contentamento. Mas a síndrome de Eva, de insatisfação, está dentro de homens e mulheres. Eu tenho tudo no jardim. Não, 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 tudo não é suficiente. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Uma insatisfação que nada preenche, queridos. Uma autocobrança gritando por performance, por lugares. E a autocobrança não permite que você fale. E aí você conversa com algumas pessoas e elas vêm perguntar coisas para vocês que elas falharam tem 15 anos. Por que você acha que eu quebrei minha empresa, Juliana? Quando é que foi isso? Não, tem 15 anos. Acusação. Você está ouvindo um falso profeta colocando julgo, acusação, condenação. Ela não consegue se perdoar. A palavra de Deus fala que Jezabel não se arrepende. Ela transferiu isso para você. Eu também não me arrependo. Não me perdoa. Já viu? Não consigo me perdoar. Já viu? Até Jesus te perdoa. Não, mas eu sou melhor que Jesus. Eu não consigo me perdoar. Não, mas veja bem. Jesus te perdoou. Não, mas Jesus... Eu não consigo. Eu, eu, eu. Você viu? Eu. Uma vida cheia de eu é uma vida com pouco Jesus. Uma vida com muito eu é uma vida com pouco Jesus. O acusador aperta você, chicoteia você. Porque ele diz que o controle está nas suas mãos. Porque Jezabel controlava. Ela quer o controle. E ela não te deixa relaxar. Ela sempre vai exigir, dizer que você pode dar mais. Você pode dar mais. Quero ler uma parábola aqui da moeda perdida. Você conhece, né? Mas dentro do mesmo assunto ainda, queridos. Lucas 15, 8. Do 8 ao 1. Lucas 15, 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu encontrei o meu valor perdido. Eu encontrei aquilo que me foi roubado. Aquilo que eu perdi. Nós vivemos mais ou menos aqui como essa mulher. Quando um valor nosso é perdido, como uma dracma, que era uma moeda de valor, nós entramos em crise. A crise nos movimenta. Ninguém fica em crise por muito tempo. E algo de valor que ela tinha foi tirado dela. Foi perdido. E ela não queria continuar a vida dela sem aquela dracma. Ela tinha 90% ainda. Mas ela não queria continuar, porque algo faltava para ela. Ela sentia que ela estava sendo lesada em algo. Algo que ela não tinha mais. Ela tinha perdido, alguém tinha roubado. Talvez você esteja sendo roubado. Não esteja se sentindo completa. Não esteja vivendo tudo aquilo que você sabe que pode viver em Deus. E aí, então, o que essa mulher faz? Ela acende a luz. A candeia. As casas na Palestina, naquele tempo, eram casas pequenas. Sem janela. E a luz era uma luz pequena, fraca, que entrava pelo vão da porta. E as casas, naquele tempo, eram casas cheias de entulho. Guardavam muitas comidas, chão irregular, sujo. Muitas coisas entulhadas no meio da casa. Então, ela pegou uma vassoura e começou a varrer, mas ela entendeu que para encontrar algo realmente de valor, só com o entendimento dela, pouco e pequeno, aquela luz externa, aquela luz que vem dos homens, aquele entendimento de fora não era o suficiente. Ela precisava da candeia, que é a presença real do Espírito Santo na mente dela. Para que ela realmente encontrasse algo que ela havia perdido de valor, algo que realmente era importante. E ela não queria continuar a vida dela sem aquilo. Sem aquilo que era de valor para ela. Quando nós falamos na candeia, nós falamos da presença do Espírito Santo, que é luz para os meus pés, que é luz para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Nós chegamos aqui hoje, talvez, somos vitoriosos de muitas experiências ruins que nós vivemos, queridos. E talvez algumas experiências arrancaram valores ou pedaços importantes de você. Talvez arrancou um pedaço da sua identidade, do seu senso de dignidade, de valor, de merecimento, de autorrespeito, por experiências, por experiências e situações que você viveu. Mas o interessante é que essa mulher ainda tinha 90% do que ela era, mas ela não quis continuar assim. Ela disse, eu posso fazer a minha parte? Eu posso procurar aonde que eu perdi esse valor? Qual a garantia que ela ia encontrar no meio de tudo aquele entulho? Nenhuma. Mas ela falou, eu preciso fazer a minha parte. Porque eu sei que é a de Deus. Eu acendi a candeia, eu joguei luz. O Senhor vai iluminar. O Senhor vai me mostrar onde que está esse valor perdido. Ela tinha compromisso com ela. Eu não vou abandonar uma parte de mim. Porque para Deus todas as partes são importantes. E a melhor coisa que eu posso fazer por mim é não me abandonar. O autocuidado, queridos, e o amor próprio, talvez seja uma das maiores armas contra o espírito de Jezabel. Porque ela quer que você se abandone e entre numa caverna e peça a morte. Só que o Senhor disse que Ele veio para que você tenha uma vida e uma vida em abundância. Você entende que quem se ama não procura a morte, queridos. Ela quer que você se frustre, se esgote, se sinta derrotado. E não se ame, não se cuide. Amar a si mesmo é uma das maiores armas contra Jezabel. Jezabel não quer que você tenha compaixão da sua história. Ela quer que você se puna. Ela não quer que você tenha misericórdia da sua vida, da sua história, de coisas que você passou. Ela quer que você se culpe. Talvez pelo abuso que você sofreu. Jezabel quer que você se culpe pela empresa que você quebrou. Ela quer que você se puna pela traição pelo marido que foi embora. Ei, culpa sua. Você que não deu conta. Você que não conseguiu sustentar um casamento. Ela não quer que você tenha compaixão de você. Já viu pessoas que não têm compaixão de ninguém? É porque não têm compaixão de si mesmos. Da sua própria história. Não consegue ter compaixão da história do outro, queridos. Ah, Juliana, você não sabe o que aconteceu. Eu sou culpada. Queridos, se eu for contar meu testemunho aqui, vai virar um tristemunho. Eu sei que talvez você pode ter vindo de um quadro de rejeição. Eu tive um quadro de rejeição ainda no ventre. Cresci ouvindo que eu deveria ser um menino. Com 10 anos de idade eu me transformei num garoto. Sofri abuso sexual aos 11 anos. Vivi uma vida de drogas e cocaína. É uma vida de tralha também. Mas o Senhor me resgatou de cada um desses cômodos. De cada uma dessas mentiras e desses enganos. E colocou o seu bálsamo sobre minhas feridas. Porque o Senhor me falou que eu não espiaria a minha história no pecado. Eu espiaria em Cristo. Eu não curaria as minhas feridas na imoralidade, mas em Cristo. Mas nós estamos esperando para nos amar quando a gente estiver perfeito. Jezabel não fala isso para você? Você está se amando, mas olha o peso que você está. Olha as contas atrasadas que você está. Olha as plásticas que você não tem. E ela fala que você ainda não é bom o suficiente para você se amar. Que você tem que esperar ser aquela pessoa perfeita. Para então você poder se amar na sua melhor versão. Sua melhor versão para quem, Jezabel? Porque amar alguém perfeito é fácil. Vai amar a gente assim, tudo destrambelhado. Então é fácil jogar na nossa cara que a gente tem um monte de coisa por fazer. Temos. Mas Ele nos amou primeiro. Enquanto estávamos mortos em delitos e em pecados. Ele nos amou, Jezabel. Salmo 139, eu quero que você anote. Uma frase. Eu quero que você tenha coragem. Amanhã, porque hoje nós vamos falar aqui. Mas amanhã, eu quero que você tenha coragem de falar isso para você. Eu vou ler aqui o que Davi falou a respeito dele. Eu quero ver se você tem coragem de falar a seu respeito. Preste atenção. Salmo 139. Eu te louvo a Deus, porque o Senhor me fizeste de forma admirável e especial. Você consegue falar isso a seu respeito? Obrigada Senhor, porque o Senhor me fez tão admirável e tão especial e maravilhosas são os teus feitos. Hoje, Jezabel não deixa você falar isso a seu respeito. Ela diz, quem é você, hipócrita? Come carboidrato o dia inteiro, está cheio de conta para pagar? Já faliam duas empresas, está aí na frente do espelho dizendo que é admirável? Cala sua boca. Não é isso? Quem está pregando para você aí? Hã? Só governa a sua vida quem não se abandona, queridos. Quem não se abandona está exercendo governo sobre a sua vida. A melhor coisa que você pode fazer por você é estar do seu lado nas suas batalhas. Você precisa decidir em qual lado da batalha você vai lutar. Se você vai lutar do lado de Jezabel e vai se acusar também, ou se você vai ficar do seu lado contra Jezabel. Porque Satanás só tem uma forma de te vencer. Se você entrar em concordância com ela. Porque daí é dois contra ninguém. O que faz a gente não nutrir essa verdade por nós, queridos? Que eu li aqui. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me fez de modo especial e admirável e tuas obras são maravilhosas. Ainda se chamou de maravilhoso? Disse eu tenho plena certeza. Ainda disse que tinha certeza? Que era maravilhoso? A gente não acha que uma pessoa assim é uma pessoa arrogante? Mas uma pessoa arrogante seria conhecida como o homem segundo o coração de Deus? Não porque Deus não trabalha na soberba e nem no orgulho, queridos. Deus trabalha na humildade. Mas quando você olha para uma casa bagunçada que nem essa mulher da dracma perdida, quando você olha para uma vida bagunçada, não é fácil ter admiração. Quando você olha para um lugar cheio de entulho, obscuro, cheio de coisas por arrumar, cômodos sujos, tralheira, não é fácil você se amar. Mas o que você faz com uma casa assim, joga fora? Não, você começa a arrumar cômodo por cômodo. Acende a candeia em todos os cômodos e vai varrendo. Porque o que tem valor está ali dentro, não está do lado de fora. Está ali no meio daqueles entulhos, daquelas mágoas, daquelas culpas, daquelas cobranças. O que tem valor está ali dentro, ali no meio. Mas eu não mereço, Juliana. Falta de merecimento é identidade, queridos. Uma identidade ferida que Jezabel pregou para você por conta de uma experiência que você viveu e a sua identidade fibrosou, entrelaçou numa ferida, num trauma e você diz, quem sou eu? Falta de merecimento. Falta de merecimento é um acusador. Diz, quem é você? Para se achegar à mesa do banquete do rei. Vocês lembram da parábola do grande banquete? Lucas 14, se eu não me engano, né? Não estava aqui na... Mas eu vou falar aqui para você, não estava no script. Mas a palavra de Deus fala assim que o Senhor mandou convidar de antemão aqueles que já sabiam do banquete. Mandou o seu servo convidar. Aqueles que já estavam convidados para o banquete. Mas aqueles que estavam convidados falaram, arrumaram desculpas e falaram para o servo. Não posso ir ao banquete do rei porque eu me casei hoje. O outro disse, comprei juntas de boa e não posso ir ao banquete. O outro disse, também não posso porque tem outras coisas para fazer. O servo voltou então ao seu senhor e disse, Senhor, eles não quiseram vir, falaram que tem outras coisas para fazer. E o rei olhou para o servo e disse, eu não vou cancelar a festa, eu vou é refazer a lista. Porque se eles se acham bons demais para estarem aqui, agora você faz o seguinte, você vai, mas você não convide esses que tem aparência de piedade, de santidade, não. Agora você vai nos becos e nos valados e convide a escória. Convide todo mundo. Os mancos, os leprosos e traga-os. Aí o servo foi e trouxe, chegou o seu senhor e disse, Senhor, fiz como ele me mandou, mas ainda tem lugar no seu banquete. E aí o senhor olhou para ele e falou assim, agora, meu querido, você vai, sabe, não é do lado do poço, é dentro do poço. Quem aqui foi encontrada do lado do poço? Eu fui encontrada dentro do poço. Deus falou assim para ele, o senhor falou, agora você vai nos valados, você traga as prostitutas, os assassinos, a escória, aqueles que nunca seriam convidados para estar diante de Deus, da minha presença. Mas você não vai convidá-los, a palavra de Deus diz, obrigue-os a vir. Quando eu li essa passagem, eu falei, Senhor, como obrigue-os a vir? O senhor falou, como que você vai chegar, evangelizar uma pessoa que está num ponto de prostituição e vai convidar ela, você acha que ela se vê merecedora? Nunca. Você acha que ela se vê digna? Nunca. Você acha que ela se sente bem, achando que é merecedora de estar na presença de Deus, na comunhão com os irmãos? Não. Então, obrigue-os a entrar. Mas nós temos pessoas que vivem aqui dentro, que não tem senso de merecimento para receber as bênçãos de Deus. Foi assim que o Senhor me encontrou, porque senão eu nunca viria por uma igreja. O Senhor me obrigou a vir, porque eu nunca me veria digna diante de Deus. Como eu sei que nós não nos vemos merecedores, vou fazer uma perguntinha simples para você. que você já vai ver como é o seu senso de merecimento. Nós vamos numa pizzaria hoje à noite. Eu, você, pastor Diego, pastora Tati. amanhã nós vamos numa, tá, pastor Alan? É hoje, só para dar o exemplo. Amanhã nós vamos em outra. Eu, você, o pastor Diego, e a pastora Tati. só que o seu sabor preferido é pizza de atum com milho e cebola. Que gostoso. E aí nós chegamos na pizzaria, vamos pedir uma pizza grande, só pode pedir quantos sabores? três. E nós estamos em quatro. Quem que vai ficar sem pedir o seu sabor? Veja bem, você está indo comigo, pastor, com a Tati, só para lembrar você. Quem que vai ficar sem pedir o seu sabor? Hã? Você? Você não merece, né? Aí, eu vou fazer outra perguntinha. Aí nós vamos amanhã à noite. Eu, pastor Diego, que não acabou ainda a dinâmica, viu, pastor Alan? Não fica bravo. Eu, pastor Diego, pastora Tati, nós vamos de novo, nós vamos convidar você de novo. Só que a gente vai olhar para você e vai falar assim, pastor Diego vai olhar para você e vai falar assim, hoje nós vamos te pagar uma pizza de atum, manda quatro, três pedaços, tudo de atum, a pizza, tudo de atum. Nós vamos comer o que você gosta. Como que você se sente sabendo que nós vamos comer pizza de atum? Porque você gosta. Você se sente honrado ou você se sente constrangido? Hum, quem se sente constrangido? Envergonhado? Não merece, né? Poxa, eu sei que o pastor não gosta de atum, eu sei que ele gosta só de filé mignon. Vou ter que comer atum, vai ter que comer atum por minha causa, quem sou eu? Falta de merecimento, queridos. Na minha casa, quando a gente pede uma pizza, ninguém pede o que quer, falta de merecimento, purinho. Quando eu descobri isso, que tem uns três meses, a gente parou com esse negócio lá. Agora a gente vai brigar para, não, eu quero a minha. É claro que tem que ter um equilíbrio, né? Você acarma aí, viu? Mas, queridos, exercer governo sobre a sua vida é ouvir o que o profeta com olhos de fogo diz a seu respeito. O que o profeta Jesus diz a seu respeito. Profeta com olhos de fogo que não tolera mentira, de medo, de acusação, de condenação sobre a sua vida. Porque ele quer que você viva a identidade de filho e de filha que ele te deu. e não acoado, intimidado. Mas para eu aceitar essa identidade, eu preciso muitas vezes sair de um lugar que se chama vítima. Eu não estou dizendo que você se faz de vítima. Eu estou dizendo que talvez você, a sua identidade está entrelaçada a uma situação vitimada. Sim, porque nós sofremos coisas durante a nossa vida. Mas muitos aqui têm uma identidade em volta a uma situação que viveu se vendo como uma mulher traída, se vendo como uma criança abusada, se vendo como uma menina rejeitada. Ei, queridos, você não está mais nesse lugar. Você está em Cristo Jesus porque ele te resgatou das trevas e te levou para o reino do seu filho amado. A saber Cristo Jesus. É nele que você se encontra, não é mais nesse lugar. Mas nós precisamos abrir mão dessa vítima, desse lugar, dessa identidade falsa. E talvez seja uma das maiores dificuldades que nós temos. É de romper com essa identidade vitimada e dizer eu não estou mais aqui. Eu não sou mais encontrada nesse lugar. Eu não estou mais nesse lugar. Se Jesus voltar hoje, eu sou encontrada nele. Nele. eu quero que nós possamos ter um momento de oração, queridos. Quero que o grupo de louvor está aí ainda, querido. Podemos fazer um louvor? Querido, se o Senhor falou com você e você quer entregar aquilo que te paralisa. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu não sei o que te paralisa. Talvez seja o medo, mas talvez seja um pecado. E você quer entregar ao Senhor hoje. Talvez seja a autocobrança, o controle, a acusação. Talvez seja a pornografia. Eu não sei o que te paralisa. e você tem medo de viver sem isso. O que vai ser de mim sem isso? Você vai ser livre. Porque você já é, Cristo já te libertou e hoje o Senhor quer te autorizar diante dos homens, diante dos demônios e diante de Deus autorizar você a viver tudo o que o Senhor tem para a sua vida. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Eu não vou ficar a noite inteira chamando, queridos. você pode levantar e vir. Pode ficar de pé por gentileza. Você vai vir aqui entregar queridos. É você e Deus. Você sabe que existe uma guerra pela sua vida. E a guerra está no seu campo de batalha. A sua mente é o seu campo. se você perde no seu campo você perde na sua vida. Mas hoje nós estamos aqui para destituir Jezabel e todo espírito de medo que se opõe ao conhecimento e as promessas de Deus sobre a sua vida. Eu quero chamar os pastores para orar e impor as mãos sobre você. Tem um óleo pastora? Tem? E você vai dizer para Deus que você está aqui hoje entregando porque você não é autossuficiente e você sabe que sempre foi o Senhor por você nunca foi a sua performance nunca foi o seu muito trabalhar o seu muito fazer o seu muito construir sempre foi Deus sempre foi Deus Jezabel sempre foi Deus e hoje nós renunciamos todo espírito de autossuficiência nós renunciamos todo espírito de autossuficiência de medo nós renunciamos Jezabel toda ansiedade que não provei do Senhor toda ansiedade toda depressão todo espírito de rejeição você vai sair no três todo espírito de rejeição você vai sair agora um dois três saia nós não vamos Vamos desistir daquilo que o Senhor nos prometeu, eu não abro mão, diga, diga, eu não abro mão, eu não abro mão dos sonhos, dos projetos, da família, da igreja, da minha vida, da minha saúde, eu não abro mão da vida em abundância que o Senhor tem para mim. Não, você não é um coitado, você não é um coitado, você é um homem valoroso, você é um homem valoroso, você é um rei, você é um sacerdote ungido para servir a Deus e Pai, E todas as mentiras do Estado falem por terra hoje na sua vida, do nome do Senhor Jesus, agora! A tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, todo espírito, todo espírito de depressão, Todo espírito de depressão que te levou para dentro de uma caverna, coloque a mão sobre a sua cabeça agora, coloque a mão sobre a sua cabeça, todo espírito de desistência, todo espírito de depressão, você vai sair agora! Para! Saia! Saia! No nome de Jesus, saia! Nós resistimos a você, Jezabel, as suas mentiras estão expostas, você não tem mais autoridade sobre a nossa vida, Você está vencida, você está vencida, falida, falida, cancelada, anulada, pelo poder daquele que tem olhos, olhos de fogo, olhos de fogo! Venha Senhor Jesus, consome Senhor Jesus, envia fogo do céu, fogo e consome, fogo do céu e consome, todo engano, todo medo, medo, todo medo, Toda mentira, toda mentira, toda mentira, para ter retirada agora, no nome de Jesus, todo espírito de rejeição, sai agora, sai agora, no nome de Jesus, Você é a menina dos olhos de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, eu não me esqueci de você, do Senhor, Grandes coisas eu tenho, grandes coisas, hoje eu renovo a alegria no seu coração, hoje eu renovo a alegria no seu coração, Você perdeu Jezabel, hoje eu renovo a alegria, a paz, o alívio no seu coração, No nome de Jesus, fôlego de vida Senhor, fôlego de vida Senhor, todo espírito de desistência, nós não vamos abrir mão da vida, Nós não vamos abrir mão da saúde, nós não vamos abrir mão da família, dos dons, não, não Jezabel, quem vai ter que sair é você, Sai agora, junta todo o seu lixo, e bata a retirada agora, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, Os medos ficam aqui, as culpas ficam aqui, os pecados ficam aqui, as doenças ficam aqui, todo medo, todo medo, Tu fica aqui, na cruz, aos pés da cruz, do Senhor Jesus, e nós entregamos mais uma vez a nossa vida, Aquele que tem olhos de fogo, aquele que morreu na cruz, para nos salvar, não há condenação sobre a sua vida, Não há condenação sobre a sua vida, você está em Cristo Jesus, todas as mentiras do inferno, caíram para a terra agora, no nome de Jesus, Você é salvo, liberto, lavado, e a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, o vento forte é você, Sara a sua alma, e o que me faz perder as pernas, fora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, É tudo sobre você, é tudo sobre você,